Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes, já peço mano, se você tá do fundo do coração, deixa o like, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, porque hoje a gente vai tentar né mano, vai ensinar vocês aí a dar upgrade no seu suporte da ELG que não tem USB mano, eu vi na net, olha só. Galenha, simplesmente, a gente tem essas duas entradas aqui, o meu suporte é do modelo antigo tá gente, modelo com USB 3.0 é bem mais caro, mas eu vi que dá pra fazer, porém a gente tem que desmontar os dois monitores, aqui ó, inclusive ó, o link pra comprar vai tá na descrição gente, esse normal, vai tá os dois, tá 388, ah Rafa, mas eu não quero passar trabalho, Rafa vai deixar também esse aqui ó, que tem USB né mano, USB integrado ali ó, bonitamente, beleza? Dito isso galera, eu comprei dois extensores USB 3.0, eu vou tirar aqui mano, porque a bagunça, tem muita coisa aqui em cima, caixa que eu tenho que fazer unboxing, e a gente vai fazer estilo urdato borrachudo. Pessoal, já liberei o espaço que eu precisava aqui ó, eu vou usar inclusive a parafusadeira pra tirar esses parafusos aqui, padrão VESA né ó, bonitinho pra fazer rápido, e já mostro de novo, mas eu tirei aquelas caixas aqui pra liberar espaço, então cortou. Bom pessoal, vou usar a curadeira aqui ó, a parafusadeira, tem que cuidar muito bem, pra não cair. Bom pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pessoal, já tirei aqui da mesa né, ele tava fixado aqui, tirei com a parafusadeira, porém mano, aqui ó, este parafuso aqui mano, ele simplesmente ferrou mano, não sei como é que eu vou tirar ele ainda, tem que ver. Mas os outros saíram perfeitamente, esse aqui bugou, mas enfim, a gente tem que abrir essa partezinha do suporte né, o meu modelo FN160 se eu não me engano, o link vai tá na descrição, mas a gente tem que abrir aqui, e eu já mostro pra vocês, então vai lá. Bom pessoal, voltei, cara, que trabalho pra tirar isso aqui daqui ó, gente, simplesmente, porque não tem como usar a parafusadeira né, a gente tem que usar essa chavezinha que vem com o próprio suporte, e tirar, mano é muito ruim, mas dá certo tá. Enfim, agora eu vou pegar os extensores USB, e vou tentar encaixar aqui bonitinho, e depois botar de volta, aí já volto. Pessoal, já botei ali mano, simples assim ó, de encaixar mesmo, não tem mistério ó, a gente encaixa aqui ó, empurra bem, e vai pegar a capinha dele, que inclusive tá aqui ó, essa capinha. Que na verdade, isso aqui a gente destaca ó, ó, tá vendo esse negocinho aqui ó, a gente destaca, vou botar pra trás, pra encaixar ó, peraí que eu tô filmando errado, ó, pra fixar tranquilinho, eu acredito que isso aqui a gente retire ó, peraí, uma mão é difícil tá gente, essa partezinha aqui ó, que inclusive foi pra dentro ó, já saiu ó, vocês viram ali ó que caiu, ó a gente, realmente a gente destaca, bota aqui ó, bota aqui ó, bota direitinho né, igual eu estou fazendo, e fixa o parafuso, beleza, já volto. Pessoal então, gente, já coloquei, fixei aqui ó, a parte do USBzinho, só pra vocês verem, cadê, até perdi aqui ó, deixa eu ver aqui a parte de cima, ó, tudo certo ó mano, USBzinho, colocado com sucesso, só que óbvio, ele não vai puxar assim tá gente, é eu que tenho que prender aqui bem agora, e vou fazer isso. Pessoal, finalmente mano, coloquei aqui já ó, botei um enforca gato ali né, pra dar uma ajudada a prender, os cabos e tudo mais, mas ele passa por ali, ó pra vocês verem aqui ó, vai ficar por trás, ele fica assim ó, não nem aparece mano, passa aqui ó, o cabo, e vem pra cá mano, e a pressão da mesa vai fazer isso aqui ficar muito mais preso né, então é isso, eu vou montar tudo de volta e já volto. Ai gente, deu um trabalhinho, estou aqui a uns 35 minutos, quase 40, mas olha só, o primeiro monitor feito com sucesso, mano, vai ficar muito top usar ele aqui. O grande problema é que emperrou esse parafuso, mas eu peguei uma chave, chave de fena não né, um alicate, eu vou tentar torcer e torçam por mim. Pessoal, olha o jeito que tava o parafuso moleque, ele literalmente, ele sabugou todo, não, não arranhei muito aqui né mano, a chave de fena infelizmente, deu uma forçada, mas é isso, eu vou botar aqui no suporte e GG's. Enfim pessoal, o Rafão esqueceu mano, de gravar o final daquele vídeo, cê tá maluco, foi tanta correria, eu tava fazendo o dia das mães inclusive, e gente, chegou mais coisa aqui, ó, até mostrar pra vocês, suportezinho mano, isso aqui ó, suportezinho pra DSLR, câmera, chegou a luz aqui ó, pra quem acha que da Elgato tá caro mano, essa aqui da Vigin, vai sair tudo no canal do Rafa, linkzinhos na descrição, mas enfim, eu queria mostrar agora de forma definitiva que o Rafa conseguiu. Gente, ó, primeiramente, ó, é o suportezinho novo tá, isso aqui ainda não é a luz, mas o suporte já tá ali, simplesmente, ó, se inscreve no canal do Rafa aí, mas galerinha, tá aqui ó, tem um pouquinho de poeira aqui, porque eu, né, mas enfim, tá só uma moto no grau, mas galerinha, botei aqui ó, USB, inclusive a luz que vocês estão vendo aqui, tá ligada no USB, ó, se eu ligar o microfone, ó, ó, cê tá maluco mano, tá funcionando gente, tá funcionando, liguei aqui, eu preciso de um cabo curto no caso, né, mas enfim, deixa eu só voltar aqui pra mim. Enfim gente, deu trabalho, mas tá aí, é possível fazer, se você já tem e não quer gastar com outro e tudo mais, mas, mas, dá pra comprar já com USB, tá gente, não precisa passar esse trabalho que o Rafa passou aqui, mas eu já tinha comprado, eu queria dar um upgrade, e o upgrade foi baratinho, né gente, inclusive, quer comprar aqui o extensor USB 3.0, clica aqui, lembrando gente, é muito importante, o extensor USB 3.0, ele só vai funcionar se a tua entrada for 3.0, tá, não vai ir, ah, mas eu comprei o 3.0, mas não funciona o 3.0, gente, é óbvio, é óbvio, ele só é um extensor, se a tua entrada for normal, ele não vai funcionar 3.0, ponto, tá ligado, agora se for, link tá aqui pra comprar, e eu acabei de me babar, e é isso gente, eu tô finalizando esse vídeo, porque eu não já finalizado, lembrando, vai aparecer muitas outras coisas aqui, ó, o Rafa tá arrumando, gravando, então gente, não esquece, me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes, valeu, falouzinho, fui!